Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. A salvação das almas e na promoção da santidade do clero. Antônio Maria Gianelli nasceu em Sereta, perto de Chiavare, na província de Gênova, em 12 de abril de 1789. Entrou no seminário aos 19 anos e foi ordenado sacerdote quatro anos depois. Professor de Letras e Retórica, para receber o novo bispo, Lambruchini, organizou em Gênova uma peça intitulada A Reforma do Seminário, que teve um eco notável. Em 1826 a 1838, foi pároco em Chiavare. Este período é marcado por uma série de inovações pastorais e pela criação de várias instituições, como o próprio seminário. Sob o inusitado nome de Sociedade Econômica, foi criada uma instituição cultural e assistencial, confiada por Dom Gianelli, aos cuidados das damas da caridade, para a educação gratuita das meninas pobres. Uma caridade que confia as damas da caridade. É o primeiro passo para as filhas de Maria Santíssima do Horto. Em 1838, foi eleito bispo de Bóbio. Ajudado pelos Ligores, ele reconstruiu sua congregação com o nome de Oblatos de Santo Afonso. Morreu em 7 de junho de 1846. Dois anos antes, havia criado uma pequena congregação missionária para pregar ao povo e organizar o clero, sendo um grande atuante na formação da igreja. Foi canonizado por Pio XII. Homem inteligente e clarividente, culto e sensível às correntes ideológicas da época, sabia muito bem que a meditação pessoal das verdades reveladas por Jesus pode criar convicções firmes que formam consciências e iluminam as mentes. A meditação, de fato, ajuda a manter vivo o contato com o Senhor, fortalece a vontade, traz à tona os defeitos que devem ser corrigidos, eleva o tom da vida, faz respirar uma atmosfera mais elevada e serena. Pedimos ao nosso Santo que ensine o caminho da meditação e que, através desta, possamos ser usados pelo Senhor no serviço pastoral, no trabalho cotidiano. Que o seu exemplo e virtude sejam sempre caminho de esperança e caridade para nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo, Santo Antônio Maria Gianelli, rogai por nós.